A tecnologia já se está a desenvolver a um ritmo tal que já se está a desenvolver à revelia das pessoas as pessoas já não têm a mínima noção Falar de web semântica, por exemplo, que foi aquilo que eu estudei não é falar de uma coisa assim tão estapafúrdia, sci-fi da vida Não! O web semântica já existe Falar de... se calhar falar de uma pilha protocolar falar de RDFs falar de interpretação de informação por parte de computadores pode parecer estranho, mas já existe A partir do momento em que já temos Siri e Cortanas que já sabem mais ou menos perceber aquilo que nós dizemos já temos aqui o web semântica a trabalhar Daqui a os computadores interpretarem aquilo que nós queremos pesquisar Daqui a os computadores darem-nos um algoritmo ultra refinado em que, por exemplo, nos dá notícias de acordo com aquilo que eles assumem que é a nossa cor política onde nós vivemos, com quem nos damos é um passo muito curto e lá está Enquanto nós não abrirmos as mentes para o que é isto, que riscos e potencialidades Atenção! Nunca ver isto de forma catastrófica Ver sempre isto das duas formas Enquanto nós não vermos o full potential e o risco potencial de todas estas tecnologias nós estaremos a caminhar talvez para uma utopia, uma distopia Estamos a caminhar para o pior dos cenários Daí que temos unir forças, temos que educar mais Temos que abrir mais olhares para as tecnologias, para as potencialidades, sem dúvida Temos que abrir mais olhares para as marcas